Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Nádia e no vídeo de hoje vou falar sobre esfoliante corporal, mais precisamente esse daqui, Miss Care by Miss Rose. Então vamos lá! Bom gente, tô fazendo uso de esfoliante, tô trazendo aqui no canal cada esfoliante que eu tô usando e o esfoliante da vez agora é esse daqui de Coconut da linha Miss Care by Miss Rose. Eu comprei esse daqui de Coconut, né, que é o de coco e o de rosa mosqueta, porém o de rosa mosqueta eu vou trazer num outro vídeo. A linha conta com outras fragrâncias também, lancia morango e maracujá. Esse daqui, gente, o de coco, todos eles são esfoliantes pro corpo e pro rosto, ele contém colágeno, ele renova e hidrata a pele com dois tipos de partículas esfoliantes pra fazer uma hidratação na sua pele, renovando e hidratando. Ele tem esse nível 2, acredito que seja um nível médio de esfoliação. Aqui, ó, como vocês podem ver essas gotinhas. O que a marca promete? É, o creme esfoliante corporal e facial Miss Care by Miss Rose proporciona uma esfoliação profunda, removendo impurezas e células mortas para uma pele renovada e radiante. Ideal para o banho, sua fragrância de Coconut oferece uma experiência energizante, deixando a pele perfumada e radiante, refletindo a sofisticação, característica da linha Miss Care by Miss Rose. Eu acho a embalagem dele super bonita, é uma embalagem mesmo sendo de plástico, mas eu acho muito bonitinho os desenhos de coco, eles capricharam muito nessas embalagens dos produtos deles. Ó, que linda! Ele tem uma fragrância realmente de coco, bem característica de coco. ele é um pouquinho mole, sabe? Não é de pingar assim, né? Mas ele escorre bem assim, ele tem uma característica assim, bem molinha assim, então ele é mais fácil assim para aplicar, ele não fica aquela pasta dura, sabe? Aquela pasta bem dura na hora de fazer a aplicação. Ele é interessante porque ele tem colágeno, e ele tem mais outros ingredientes que eu vou falar daqui a pouquinho. Ele vem em uma embalagem de 280 gramas, e o preço médio dele varia de 14,50, 15, 16 reais. Eu consegui pagar nele 14,50 numa promoção da Shopee, é o menor preço que eu encontrei. Vou deixar o link dele aqui na descrição, caso você tenha interesse em conhecer esse produto. Ah, gente, mais uma coisinha. Se você está gostando do conteúdo, deixa o seu like e se inscreve no meu canal, isso vai me ajudar muito a realizar o meu sonho de conseguir chegar aos 10 mil inscritos ainda nesse ano de 2024. Pessoal, agora é importante, dentre os vários ingredientes excelentes que ele tem, eu vou destacar os principais. Além do coco, que é um ótimo ingrediente, um ótimo hidratante corporal, que ajuda a manter a pele macia, ele contém os quartzo, que quartzo é um mineral puro, e geralmente ele é muito usado em produtos que fazem esfoliação para a pele. Então, eu acredito que a parte branquinha, como ele tem dois tipos de partículas esfoliantes, acredito eu que uma das partes branquinhas seja os quartzos, que eles são excelentes para a pele para fazer esfoliação. Ele contém também a manteiga de karité, que sem dúvida nenhuma é um ótimo hidratante, eu usei muita manteiga de karité na época que eu era loira, e o loiro acabou com o meu cabelo, então eu usei muita manteiga de karité, e ela hidratava demais o meu cabelo, e na pele não é diferente, eu adoro esse ingrediente manteiga de karité. Então, tem argila, que entre os vários benefícios, já falei muito de argila aqui no canal, entre os vários benefícios, a argila hidrata a pele, ela trata a pele, deixa a pele macia, ela faz uma esfoliação muito boa. Falando sobre o modo de uso, atenção aqui, gente, o modo de uso é muito simples, você vai aplicar na sua pele durante o banho, depois que você... eu gosto de aplicar, depois que eu me lavo, então eu gosto de fazer a aplicação dele, movimentos circulares ou movimentos ascendentes, que é aquele movimento que vai ganhando força aos poucos. Não precisa esfregar com força, não precisa se machucar, só um leve movimento assim, ascendente, com um pouco mais de força, movimentos circulares. Eu costumo deixar uns dois minutinhos na pele, pra mim depois fazer a retirada, porque como tem ingredientes muito bons, muitos ingredientes hidratantes, eu gosto de absorver o máximo que eu puder. Então eu gosto de deixar uns dois minutinhos agindo na pele, e depois eu retiro. Eles sugerem fazer a aplicação de uma a duas vezes na semana, e fazer a aplicação de um hidratante logo após o uso. Bom, gente, agora eu vou falar a minha opinião, sobre o que eu achei esse produto. As esferas dele, as pretinhas, as mais grossinhas, como vocês podem ver aqui nesse vídeo, elas são bem grandes mesmo, ela é grossa, meio grande, e tem bastante, bastante, uma bem pequenininha. Acredito que são a argila e o quartzo, acredito eu. E essa mais grossa assim, essa escurinha. Elas esfoliam bem, a princípio eu senti um desconforto, acho que mais por essa, essa partícula mais escurinha. Ela é grande, ela não é muito confortável assim na pele, a princípio assim, o que você sente no começo. Mas depois você vai gostar. Eu pelo menos gostei, eu senti que esfolia bem. No princípio mesmo, é desconfortável, é estranho, não é muito macio assim pra pele. Mas você vai sentindo depois uma sensação muito gostosa. Após o uso, depois que eu retirei todo o produto, que eu me sequei, que eu pus a roupa, eu senti uma sensação de paz, sabe? Esse produto, eu não sei se é o cheirinho de coco, ele fica, a pele fica muito cheirosa, fica um cheirinho assim, bem gostoso, não fica um cheiro enjoativo, fica um cheirinho assim gostoso de coco, mas bem suave, você sente, você, eu não sei, eu me senti muito relaxada, a sensação que eu tive, depois de usar ele. Eu senti minha pele muito macia, muito hidratada, eu nem passei o, eu nem, quando eu uso ele, eu costumo nem passar hidratante. Porque eu sinto que ele hidrata muito a pele, eu sinto que ele dá uma relaxada na pele, deixa a pele muito macia, muito lisinha, uma sensação muito gostosa, que eu não sei explicar. Uma sensação assim, de banho tomado, de paz, de pele relaxada, de missão cumprida, sabe? Enfim, eu tô amando usar esse esfoliante, praticamente o meu banho tá, tá tendo um outro significado, toda vez que eu uso ele, meus banhos assim, são outros agora, quando eu começo a usar esse esfoliante aqui. O uso de esfoliante é muito bom pra pele, eu achava que esfoliante era bom só no rosto, né? Por causa da oleosidade, maquiagem, mas não, gente, esfoliante é muito bom, é muito válido usar no corpo também, porque o corpo também, né? A pele absorve, né? Fica restinho de poluição, cremes corporais que a gente passa, às vezes a gente passa óleo corporal também, e fica esse restinho, né? Então, o esfoliante, ele vai remover essas impurezas, esse restinho de produto que fica por dias na pele, ele vai fazer essa faxina, ele vai fazer essa limpeza, te proporcionando uma pele melhor, uma pele mais lisinha, mais hidratada, porque aí ela fica limpa, pra você passar um próximo produto, um próximo hidratante. Então, vai ter um aspecto melhor. Foi isso que eu comecei a sentir quando eu comecei a usar esfoliante na pele. E como ele tem ingredientes excelentes, os esfoliantes que eu tô trazendo aqui pro canal, são esfoliantes muito bons. E assim, que contém ingredientes muito ricos. Então, conforme você vai passando, você vai fazer um tratamento pra pele. Até porque o colágeno que ele contém, ele vai rejuvenescer a pele, vai evitar o envelhecimento precoce, né? Não só o colágeno, outros ingredientes também que hidratam. Porque querendo ou não, a pele do corpo também envelhece. A gente acha que é só passar um hidratante e tá tudo certo. E a gente costuma cuidar só do rosto, um alemá do pescoço, né? Do colo. A tensão mais nossa, assim, é no rosto. Mas o resto, né? A pele do corpo, as mãos, os pés, tudo, tudo envelhece. Então, começar a trazer o esfoliante na sua vida vai te ajudar a manter uma pele mais jovem por mais tempo. Bom, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o like e se inscreve no meu canal. Muito obrigada por assistir. Lembrando que eu vou deixar o link, tá bom? Aqui no primeiro comentário. Vou deixar no primeiro comentário pra vocês adquirem esse produto. E vou deixar os links também dos outros vídeos de esfoliante que eu fiz. Tudo aqui na descrição, tá bom, gente? Um super beijo. Obrigada por assistir o meu vídeo. Tchau!